E vamos de notícias. Notícias boas, notícias muito, muito boas para você que é aposentado, pensionista ou tem pessoas na família que são. Um pagamento extra anunciado pelo governo, pelo INSS para você poder receber e melhorar suas finanças. Então se você queria um valor extra que talvez você nem sabia que você tinha direito, é nesse vídeo que pode ser você que fique feliz. Mas eu já vou logo avisando que não vai ser para todos esse pagamento, você precisa entender quem vai ter direito. Eu vou falar aqui sobre a data desse novo pagamento anunciado pelo governo, anunciado pelo INSS. Como faz para receber esse pagamento? Porque é um pagamento que você possivelmente vai precisar solicitar e tem que saber como faz isso. E sim, é bastante dinheiro que vai ser liberado já. Quero falar sobre essa data, quem vai ter direito e mais do que isso. Vamos trazer aí novidades e informações para você que é aposentado, pensionista do INSS. Você sim vai ficar bem informado nesse vídeo. Você está na João Financeira TV, o maior canal de financeira do Brasil. O canal milionário. Mas milionário é de pessoas aonde você sim, você tem voz, tem vez e você é valorizado. Porque aqui você fica sabendo dos seus direitos e ganha mais dinheiro através das informações. Então se você é uma pessoa feliz, alegre, contente, quer sempre estar atualizado, sempre na frente das outras pessoas e fazer parte da maior comunidade de aposentados e pensionistas do Brasil, esse é o canal certo para você. Então aperta aí o botão do inscrever-se, ativa o sino de notificações no YouTube, você não perde nada do nosso conteúdo, que é sempre importante. E no Facebook o pessoal também já pode chegar chegando. Já deixa aquele like lá, já vai aparecer o nome de todo mundo do Facebook que está curtindo as nossas lives. E é claro que eu sempre gosto de saber você. Você que está aí do outro lado. Quem é você? Qual a sua cidade e a sua região? Porque eu sempre mando um abraço para as pessoas que sempre estão aqui no canal. Já vou olhar aqui os comentários do YouTube também e o pessoal do Facebook. Já vou chegar agradecendo aqui ao Paulinho de Cândido, lá do Facebook, que mandou estrelas para nós. E sempre quem manda estrelas aqui do Facebook, eu já vou falar o seu nome também. Então, Paulinho, muito obrigado pelas suas estrelas aí do Facebook. Quem quiser mandar estrelas do Facebook, manda aí que a gente vai falar o seu nome também. Mandar um abraço para a Senil da Melo, é lá de São Leopoldo. A Lourdes Chaves, já desejando um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo também. Um abraço para a Lourdes também. O pessoal do Ceará, que está aqui também. A Laura de Oliveira, que sempre está aqui mandando comentários positivos, dizendo que eu sempre falo a verdade. Um abraço para a Laura. Então, todas as pessoas que têm comentários positivos, assim como a Laura de Oliveira, que disse assim, ó, o João fala sempre a verdade e vale a pena estar nesse canal. Muito obrigado, Laura. A Cláudia 123 Santos, ela mora em Piranji, interior de São Paulo. Um abraço para ela também. E claro que se você quiser também uma exclusividade aqui comigo, você pode ser membro do canal. Vai lá para o grupo de membros exclusivos do canal da João Financeira, tá? Um abraço para a Sônia. A Sônia Regina disse que a gente sempre fala e vai direto ao assunto, né? Então, é muito obrigado, dona Sônia também, que disse que a gente sempre vai direto ao assunto e fala o que a gente precisa saber. Vamos partir para as informações, então? Vamos lá. Vamos começar falando de 13º salário, já, e depois a gente vai para o pagamento extra. Se enganou quem pensava que eu ia falar aqui já de 13º. Então, segura a onda aí, porque esse pagamento extra ainda não é do 13º salário, é outro pagamento e não é o 14º salário também. Então, você já ficou curioso, né? Vale a pena saber que a novidade importante é pagamento liberado para você que é aposentado e pensionista do INSS. A Maria José, um super abraço para ela, mandou 75 estelas para nós no Facebook. Vamos começar falando, então, do 13º salário. Nós temos novidades visto que, nos outros anos, o governo federal fez o adiantamento 13º salário, como eu havia conversado com vocês que já estão acompanhando aqui o canal há mais tempo, o orçamento, que é a lei orçamentária anual, ficou pronto já, já está tudo pronto, tudo definido. Então, o governo federal, ele pode definir já agora, nos próximos meses, já o adiantamento 13º salário, ele pode ocorrer ainda antes do que nos outros anos. A expectativa é que seja feito o quanto antes. É claro que você quer o 14º salário, que nós vamos ter novidades aqui hoje. Já tem novidade o deputado federal Ricardo Silva, o doutor Sandro Lúcio também está trabalhando aqui já com uma novidade para o 14º salário sair antes e surpreender os aposentados do INSS. Porém, a gente está falando hoje de 13º salário, que a lei orçamentária anual está pronta. Então, no ano passado, foi abril, aí nesse ano que está passando, não passou ainda, né? A gente está no finalzinho do ano. Abril foi adiantado aí o 13º, mas você quer para que mês? Você já quer para janeiro? Você quer fevereiro? Qual o mês que você precisaria o 13º salário adiantado? Coloca aí no comentário, vamos ver se você tem urgência disso. E eu já vou falar agora, então, esse pagamento extra do INSS, que vai ser feito, o governo federal também já aprovou quem vai ter direito e como faz para sacar. Você vai saber na live de hoje os seus direitos e vai ser muito importante, né? Vamos ver quem mais está aqui. A Valdiria Marques disse, bom dia, João, estamos juntos e misturados. A Ana e a Cristina Moraes desejam você e a sua família um feliz ano novo. A Maria Rosa já botando gratidão aqui no comentário. A Valdiria Marques disse que não perde nenhuma das nossas lives, muito obrigado. A Daniela Mello falou que precisa hoje já do 13º salário. Então, se prepara aí que eu vou trazer essa novidade para vocês. A Lucilene Sanches, né? Que é membro aqui do canal, está sempre aqui comentando também, né? Vamos começar, então, esse pagamento extra que eu vou falar para vocês como consultar, como vai ser feito aí para você saber se você tem direito. E como eu bem lembrei, não é para todas as pessoas esse pagamento extra que eu vou falar agora. Então, presta bastante atenção para saber se você vai ser atingido, se você vai ser afetado e se você pode conseguir esse valor extra também. Pode chegar aí em mais de 5 mil reais, gente. É muito dinheiro. Tem pessoas que vão receber menos de acordo com o valor que você recebe. Coloca aí, gente, qual o valor e o tipo da sua aposentadoria. Porque agora eu vou explicar essa exclusividade para vocês agora, já esse pagamento anunciado, mas eu vou precisar saber também. Coloca aí no comentário. Qual o valor da sua aposentadoria e qual o tipo do seu benefício? Se é aposentadoria por idade, se é pensão por morte. E aí você já vai saber se você vai ter acesso a isso. É claro, com certeza você vai querer saber também, né? Olha só, o Marcos Lopes falou 13º salário já. A auxiliadora Marques falou 13º salário. A Eunice disse que precisa para ontem. Vamos ver quem é que está colocando o tipo e o valor do salário aqui hoje, na live de hoje. O pessoal do Facebook está curtindo, a Maria Silva já apertou o like lá também. Vamos ver aqui, ó. A Ana Silva falou que é BPC Luas. BPC Luas, olha só, gente, tem novidades para o BPC Luas, que a Ana Silva colocou. A Sandra Cristina, pensão por morte, 3.200 reais. A Cida Santos, aposentadoria por idade. A Lucy Mary Araújo, 1.278 reais. Então vamos lá, vamos partir aqui para quem tem direito. Gente, são quatro tipos de aposentadorias que vão ter direito agora. Esse é o abono extra e eu já vou falar a data para você saber se você vai ter esse direito. Talvez não seja tão rápido quanto você precisa, mas vai sair um pagamento garantido. Para você consultar, depois você vai poder consultar das pessoas da sua família ou pode compartilhar esse vídeo. Gente, é um vídeo de utilidade pública. Esse vídeo aqui, se as pessoas não consultar, não souberem desse pagamento extra, o dinheiro vai voltar para os cofres públicos federais. E por isso que eu digo, gente, quem assiste os nossos vídeos aqui, nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação, ok? E antes de, claro, nós revelar isso aí, a gente sempre faz uma reflexão aqui. Tem muitas pessoas com dificuldades, muitas pessoas aí sofrendo. Eu vejo que é outra vez que eu fiz a enquete também. Você também está sofrendo aí, está com dificuldade? Quem está aí com dificuldade, pode colocar no comentário, pode botar para fora. Escreve aí no comentário. Quem não tem vergonha de admitir que está com dificuldade, coloca aí no comentário. A gente vai fazer a reflexão de hoje e a gente já vai explicar bem certinho quem são essas pessoas que vão receber esses valores aí, quanto de dinheiro vai poder receber. Vai ser fácil, hein? Vamos ver se tem pessoas hoje na live com dificuldades também. Vamos esperar o pessoal chegar, começar a responder aqui. O pessoal do Facebook, a Dona Marta, diz que está com muitas dificuldades. Eu estou passando, não consigo comprar a comida nem os meus remédios. Deus abençoe muito o João, a Nancy Silva, o Gelson Vieira falou que está com dificuldades, a Vera também, a Sandra Cristina, o Antônio Francisco. Não precisa ter vergonha, gente, pode colocar ali, né? O Renê Júnior diz que está nervoso lá também. A Isa Conceição, que diz que recebe a pensão por morte. E a Cláudia Maria falou que está com muita conta para pagar. Então, até para a reflexão de hoje, para você realmente refletir do que você está passando, você que conhece também o Livro Sagrado, você acredita ou não, tem uma passagem onde Jesus, ele estava no deserto. E com certeza, com muita sede e com muitas dores, o diabo começou a tentar ele. Começou a tentar ele quando ele estava com muita e muita fome. O diabo disse para ele, eu vou transformar essas pedras em pão para saciar a sua fome. E é onde o diabo começa a tentar o Jesus. Jesus conseguiu resistir a essa tentação, que o diabo queria transformar as pedras em pão. Mais adiante, logo adiante, Deus chega em um precipício. E nesse lugar tão alto, com vontade, com muitas dores, com vontade talvez de partir, de abandonar a sua luta, o diabo disse, pula Jesus, pula e o teu Deus vai te salvar. O diabo continua tentando e Deus na beirada do precipício, o diabo dizia para ele, pode pular, logo o teu Deus vem te salvar. E qual a moral dessa história para você que está com dificuldades, você que colocou ali que está realmente sofrendo muito? Não colocas o teu Deus à prova. Não faça isso, apenas confie, apenas tenha fé. Não vá à beira do precipício e diga, e se atire para o teu Deus provar que ele vai te salvar. Apenas tenha fé, porque a fé é acreditar naquilo que não se pode ver. E eu quero pedir para você, você tem fé? Quem tem fé, escreve ali, eu creio e eu tenho fé. Vamos ver se tem muitas pessoas na live de hoje que estão com dificuldade, mas tem fé. E a fé sim, a fé salva. Escreve aí, eu tenho fé e eu creio. Vamos ver se tem muitas pessoas que vão ser salvas pela sua fé. E a fé salva. Essa é a reflexão de hoje. Quero mandar um abraço para o René Júnior, que sempre está aqui, deu para ver que ele tem muita fé. A Cláudia disse que tem fé e que crê que o meu Redentor vive. Eu tenho fé e eu confio, disse a Miriam Soares. E a Francisca disse que meu esposo é por tempo de serviço. Então, para você que tem fé, para você que acredita, eu quero que Deus sempre abençoe a sua vida e o seu coração, que ele entre na sua casa e alivie o seu sofrimento. Não ponhas o teu Deus à prova, assim como a reflexão que a gente fez agora há pouco, ok? Vamos falar então de benefícios. Vamos falar do que eu já estava falando, quem pode receber, quais são os tipos de benefícios. Então, presta atenção. Você que está gostando das nossas lives aí, pode ir apertando o botão do like. Você que está no YouTube, você que está no Facebook, vai curtindo. E você que quer participar dos nossos grupos de WhatsApp, você pode clicar ali também nos grupos e participar da maior comunidade de aposentados e pensionistas do Brasil. Você vai para os grupos de WhatsApp. E se você quiser exclusividade para o grupo só dos membros, você clica ali em Seja Amém. Gente, eu estou muito emocionado em ver quantas pessoas têm fé. Quantas pessoas vão ser salvas pela sua fé. Eu quero dar os parabéns para você que colocou. Eu creio e eu tenho fé, porque você vai ser salvo pela sua fé e eu tenho certeza disso. Muito obrigado pela sua emoção, porque quando você expõe a sua emoção, você se conecta na vertical, na fonte do nosso poder e da nossa energia. Um abraço para a Maria Helena, que mandou 75 estrelas lá do Facebook. Um abraço para ela, o pessoal do Facebook que está curtindo também. Eu estou muito feliz de ter vocês aqui como amigos e sou a sua companhia sempre. Nas manhãs, às 10 horas, às 13 horas e às 18h30. Então, são quatro benefícios do INSS que vão ter direito a esse pagamento. E hoje eu vou falar que pagamento é esse, que não é para todos. Aposentadoria por invalidez. Atenção você aí, tá? Aposentadoria por invalidez. Auxílio-acidente. Auxílio-doença e pensão por morte. São esses quatro grupos que vão ter direito a esse pagamento extra. E lembrando, eu não estou falando aqui de 13º. Eu não estou falando de 14º salário. É um pagamento extra anunciado pelo governo federal, pelo INSS, que você precisa consultar. Mas como assim, João? Que pagamento é esse? E como eu faço para consultar? Tem que fazer parte desses quatro grupos de aposentadoria que eu falei, ok? O seu benefício tem que ter sido concedido entre o período de 2002 e 2009, para você ter esse direito a esse pagamento extra também, ok? Você tem que ter recebido o início do seu benefício. E como você vai fazer para receber? Que valor é esse? O valor, ele pode ser recebido até de 6 mil reais. Ele também é conhecido como a revisão do artigo 29. Se você consultar, gente, eu vou disponibilizar o link do blog da João Financeira lá nos grupos do WhatsApp depois, para você consultar. Então, entra nos grupos depois do WhatsApp. Você vai consultar e já vai aparecer para você assim, ó. Quando você colocar só o seu CPF lá no blog, aí já vai aparecer para você digitar. Ah, você pode digitar o seu CPF, um familiar seu que você conhece, para ver se tem esse direito, porque senão vai perder esse dinheiro. Se tem direito, já vai aparecer que os valores foram encaminhados à rede bancária. Aí significa que você tem direito a esse valor, o que é muito bom, porque não é pouco. Então, você consulta. Vai entrar no grupo, vai apertar no link que eu vou mandar para você, se você vai consultar. O pagamento vai ser feito quando, João? Quando vai entrar esse valor extra? Lembrando que se você consultar e não tiver direito, vai aparecer na tela para você que não foram encontrados valores. Aí você já vai saber se você tem esse direito. É a última chance, a última oportunidade de receber essa revisão aí do artigo 29, que é o pagamento S que vai ser feito o pagamento em março, ok? Está perto já. Vai ser feito o último lote de pagamentos e é mais de um milhão de reais que vai ser distribuído entre esses quatro benefícios que foi um erro de cálculo que o INSS fez. Você vai entrar no grupo, vai consultar lá o seu link e, claro, você pode ficar muito feliz. Eu vou trazer aqui, em breve, novidades para vocês às 13 horas e às 18h30 também. Uma maravilhosa novidade que eu estou buscando agora já, confirmando essas informações e, com certeza, eu vejo vocês mais uma vez com muita alegria, com muita fé, com muita esperança para que as coisas melhorem para você que está assistindo, para a sua família, para todos vocês. o meu carinho, vai um abraço no seu coração e que Deus abençoe vocês. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma